Fala, meu povo! Aqui é a professora Nayane, do Biologia em Foco, e hoje nós vamos falar sobre tecidos. Não, pera! São sobre esses tecidos. São sobre esses tecidos. Vinheta, né? Beleza. O corpo humano, assim como os outros seres vivos, ele é constituído por células. Então, todo o nosso corpo é constituído por células. Essas células, por sua vez, se organizam em tecidos, e os tecidos se organizam para formar os órgãos. Os órgãos formam os sistemas, os sistemas formam o corpo humano inteiro. Mas o que são tecidos? Tecidos são conjuntos de células que possuem características em comum, possuem funções, se organizam para realizar funções específicas dentro do organismo, e além disso, eles possuem uma origem embrionária em comum. Bom, então é isso. Tecidos têm essa característica de se organizar, organizar um grupo de células e realizar funções específicas. Dessa maneira, muitas pessoas pensam que é a coisa mais difícil estudar a histologia, e na verdade, não. Nós só temos quatro tipos de tecidos básicos no nosso corpo. É isso mesmo! Nós só temos quatro tipos de tecidos básicos no corpo. O que, na verdade, acontece é que em cada tipo básico de tecido, eu possuo divisões. E nós vamos falar melhor sobre isso agora. Só que, antes de falar sobre isso, eu queria que vocês, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar, e peço também que você nos siga nas nossas redes sociais. Feito isso, vamos àquilo que nos interessa. Vou respirar, peraí. Vamos àquilo que nos interessa. Quais são os quatro tipos de tecidos básicos no nosso corpo? Nós temos o tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, e o tecido muscular. O tecido epitelial, ele vai ter uma divisão, e ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial de secreção. Dessa maneira, o tecido epitelial, ele vai ter as funções de proteção, absorção e secreção de substâncias. Já o tecido conjuntivo, ele é que possui a maior subdivisão. Por quê? Porque a maior parte dos tecidos que compõem o nosso corpo são classificados como tecido conjuntivo. E qual que é a função em si do tecido conjuntivo? Nós vamos também ter várias funções. As funções básicas do tecido conjuntivo são Então, primeiro, preenchimento, conexão, inclusive, o tecido conjuntivo significa conectivo, significa tecido de conexão. Ele tem a função de sustentação, de transporte, e ele tem a função também da nossa imunidade e defesa do nosso corpo. Dessa maneira, eu tenho então essas subdivisões do tecido conjuntivo. Olha aqui pra tela. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que é dividido em conjuntivo frouxo e denso. O tecido conjuntivo denso, por sua vez, é dividido em denso, modelado e não modelado. Depois, nós temos outra subdivisão do tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo de propriedades especiais. Dentro dele, nós temos o tecido conjuntivo adiposo, que forma a gordura do nosso corpo. Nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo e hemocitopoético, que é o quê? O sangue e também a medula óssea, que vai produzir as células sanguíneas. Dentro desse tecido conjuntivo de propriedades especiais, nós ainda temos mais dois tipos, que são bastante específicos. O tecido conjuntivo elástico, que vai formar parte das nossas artérias elásticas, principalmente, e o tecido conjuntivo mucoso, que vai estar presente apenas no nosso cordão umbilical, dando suporte ali para os vasos umbilicais. E, por fim, nós temos a subdivisão do tecido conjuntivo de sustentação, que é composto pelo tecido conjuntivo ósseo, que vai dar origem a maior parte do tecido dos ossos, e o tecido conjuntivo cartilaginoso. O tecido conjuntivo cartilaginoso, por sua vez, também vai ter subdivisões. Por isso que o tecido conjuntivo, às vezes, tem uma maior complexidade de você compreender. Mas, nós teremos em breve uma aula só sobre tecido conjuntivo, e não se preocupe. Retornando, então, agora à nossa histologia básica, nós temos o tecido muscular. O tecido muscular, ele é subdividido apenas em três tipos de tecidos. Nós vamos ter o tecido muscular estriado, que é subdividido em estriado esquelético, que vai constituir a maior parte dos músculos ligados aos nossos ossos, formando o nosso sistema músculo esquelético. E tecido estriado cardíaco, que vai constituir o miocárdio, que é o nosso músculo do coração. E, por fim, tecido muscular liso, que não possui estriações. Também não se preocupe, que em breve teremos aulas de tecido muscular no nosso canal. Por fim, nós temos o tecido nervoso. O tecido nervoso não tem subdivisão, é só tecido nervoso mesmo. Ele vai constituir, então, o nosso sistema nervoso, ou sistema neural. Ele, sim, tem uma divisão em. Sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e a medula. E sistema nervoso periférico, formado pelos nervos e gânglios. Mas, isso é assunto para anatomia e para fisiologia. Bom, agora que você já sabe que só existem quatro tipos de tecidos básicos no corpo humano, eu tenho certeza que a histologia está muito mais simples para você. Vamos estudar cada um desses tecidos, separadamente, tranquilamente, e conhecendo curiosidades que vão fazer você se apaixonar por cada um desses tipos de tecidos. Eu espero você no próximo vídeo. Nós já vamos começar a falar agora sobre tecido epitelial. Curte o vídeo, se inscreve no canal, vai lá nas nossas redes sociais e vamos conversar sempre que você quiser, por lá e por aqui também. Deixe seu comentário e fale também sobre os vídeos que você quer ver nesse canal. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!